Alô, amigos, eu sou o Cleiton Ramil e eu quero convidá-los para o lançamento do meu romance Kyoto, agora traduzido para o inglês. Vai fazer parte do evento Conexões Atlânticas, festival literário em Portugal, lançamento da editora Underline Publishing de Nova York. Vai acontecer no dia 3 de dezembro, às 11 horas, horário de Brasília, e vocês podem acompanhar, estar comigo, através dos links da editora Underline ou da Conexões Atlânticas. Até lá!